Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Por que nós trouxemos aqui hoje? Para falar um pouquinho de educação, porque a educação é a principal base para o desenvolvimento do ser humano e é o que torna as pessoas melhores e, consequentemente, praticantes do bem. Só que nós não podemos confundir a educação acadêmica, que é responsável pela nossa formação profissional, com a educação moral, que geralmente vem de berço, onde tanto o rico quanto o pobre, eles podem e têm condições igualitárias para passar essa educação para seus filhos, para sua família em geral. Só que muitas lições dessas lições do bem, elas acabam sendo esquecidas, principalmente devido às tribulações pelas quais o mundo passa na atualidade. Dessa maneira, ao invés de nós sermos praticantes do bem, muitas vezes nós queremos ser melhores do que os outros, sem nos preocuparmos com as consequências negativas que colheremos mais cedo ou mais tarde. Então, vamos lembrar aqui de algumas dessas práticas, de alguns desses lembretes para nós continuarmos no caminho do bem. Por exemplo, saber ouvir. Tem um ditado, se Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, é para nós ouvirmos muito mais do que falarmos. Entretanto, a gente parece que a gente só dá atenção para aquilo que a gente fala e esquece que a pessoa que está na nossa frente tem o mesmo direito de falar tanto quanto nós. Às vezes chega o cúmulo de nós completarmos a frase do outro, porque nós estamos preocupados só em falar e não em ouvir. Às vezes a pessoa fica falando para a gente e a gente está olhando para ela, mas não está ouvindo. Então, nós temos que aprender a saber ouvir. Pensar antes de escrever é outra dica. A palavra, a gente tem que lembrar, a palavra pode ser contradita. Nós podemos falar, não, não foi bem isso que eu falei, como a gente vê muita gente por aí dizendo isso. Não foi bem isso que eu falei. Mas a escrita, não. A escrita fica para a posteridade. Então, vamos tomar cuidado quando nós escrevemos para não cair em contradição, muitas vezes. Para não sermos desmentidos, taxados de mentirosos, às vezes serem delicados, às vezes ferir suscetibilidades, provocar discórdias. Vamos prestar atenção naquilo que a gente escreve. Quem julga pode ser julgado também, ou melhor, quem julga é sempre julgado. E a indulgência é uma das principais formas de caridade, segundo o nosso próprio mestre Jesus. Quando ele disse, não julgueis para não ser desjulgados, porque com o juízo que julgades, será julgado também. Com a medida que medirdes, será medido também. Conselho do mestre Jesus, isso para nós. E se nós analisarmos, qual de nós nunca cometeu o erro? Qual de nós não provocou alguma barbaridade nessa existência nossa como espírito? Às vezes, nós podemos até bater no peito e dizer, Ah, eu não fiz nada de errado nessa vida. E nas outras? Será que nós não fizemos? É claro que fizemos, senão nós não estaríamos mais nem aqui, já estaríamos em mundos superiores do que a Terra. Enfim, antes de apontar o defeito alheio, o defeito dos outros, vamos examinar os nossos defeitos primeiro, com sinceridade. Isso que é importante. Outra dica, não gaste antes de ganhar. Gaste aquilo que você ganha, para poder também não ficar com grandes problemas que acontecem com as pessoas. Esse procedimento tornou-se prática corriqueira no mundo globalizado, onde as financeiras correm atrás de todo mundo aí toda hora, para você querer supérfluo e você acaba se endividando, acaba piorando a sua vida em vez de melhorar. Então, no afã de ter as coisas, a gente esquece de ser. É muito mais importante eu ser uma pessoa do bem, do que querer ter coisa e não poder arcar com as responsabilidades que eu assumo. Então, vamos pensar bem, não vamos gastar antes de ganhar. Agora, a partir do momento que eu ganhei honestamente, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Oração e vigilância. Outra recomendação também do Mestre Jesus, quando fala isso aí para a gente. E a cada dia, meus irmãos, eu me compenetro mais ainda, que a oração sem vigilância não surte o efeito desejado. O próprio Jesus alerta que uma depende da outra. Quando ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus passou essa mensagem para nós através do evangelista Mateus. Então, quando a gente analisa esse ensinamento, nós entendemos que a oração é, sim, uma ferramenta muito importante, quando usada com fé. Que ela nos afasta dos pensamentos nocivos, sim, que brotam do nosso eu, com muita tranquilidade. Ao mesmo tempo, nos levam ao alto. Mas não vamos esquecer de nos vigiar. Porque se nós ficarmos orando o tempo todo, sem mudarmos o nosso comportamento para melhor, nós nunca vamos alcançar aquilo que nós estamos querendo. Ou melhor, alcançar o alto, como a espiritualidade, como é o correto nós pensarmos. Se queremos alcançar o alto, vamos mudar os nossos procedimentos também para práticas do bem. Amor com razão. Todas as virtudes reunidas se transformam no amor. Quando eu chegar no amor perfeito, esse amor foi o trabalho que nós fizemos com todas as nossas virtudes, que reunidas se transformam ou se constituem no amor, que nos leva a uma felicidade permanente. Então, nós precisamos amar da melhor maneira possível, procurando sempre praticar o bem, procurando viver com dignidade, ser honesto com os outros e conosco, principalmente. Porque se eu for honesto comigo, com certeza eu serei sempre honesto com os meus semelhantes. E nós vamos receber em troca sentimentos que nós oferecermos ao próximo. Mas nós precisamos usar a razão, sempre. Usar a razão e descobrir que o amor é benevolência, sim. Que o amor é não julgar, que o amor é perdoar. Aí eu alcanço essa virtude e uso o amor com razão. Outra dica importantíssima. Valorize os amigos. Existe outro ditado que diz assim, mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Olha que ditado bonito, verdadeiro. Porque o amigo é aquele que antecipa as suas necessidades. Tanto necessidades morais, necessidades físicas, necessidades materiais, necessidades emocionais. O verdadeiro amigo antecipa todas essas dificuldades que nós passamos. Nós podemos ter tudo na vida, materialmente falando. Mas nada comparável a uma amizade sincera, a uma amizade verdadeira. Portanto, não vamos perder tempo de ficar só encontrando com os amigos nas grandes festividades, nas reuniões de famílias, ou então nos velórios. Vamos tentar encontrar mais com esses amigos, conversar mais com eles, fazer uma ligação, perguntar como eles estão. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos aqui e amanhã estaremos aonde? É claro, a vida é eterna. Se encontraremos em algum lugar, nos encontraremos sim. Mas vamos nos encontrar mais aqui agora e dar valor justamente para essa amizade. A amizade é como um jardim que precisa ser cultivado cotidianamente para se manter sempre bonito e sempre agradável. E como diz o poeta Joseph Adson, um poeta inglês, ele diz que a amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço. Paz e alegria em todos os corações.